Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar Tô chegando, coisa que gosto é poder partir sem ter planos Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é o vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra africar, tem gente que vai pra nunca mais Você já contou uma história linda do seu filho, que a gente sabe O pessoal da sala, dessa disciplina de sábado já conhece E eu desejo um dia das mães maravilhoso E uma defesa maravilhosa, um mestrado maravilhoso Tudo que você realizar, tudo de bom, em todos os sentidos Ah, pra todos nós, né? Obrigada, Luísa Eu acho que a Sua falou o importante que é a ajuda, né? E aqui no mestrado, a gente entrou na mesma turma E eu percebi que a gente se ajuda muito E acho que isso é o mais importante pra gente conseguir o nosso sucesso Que no caso vem ser a dissertação Atingir o sucesso através da nossa dissertação Como domingo é o dia das mães e você é pai, né? Não é mãe Mas eu acho que a mãe e o pai tem esse papel fundamental na vida de um filho Que é, enfim, a educação E espero que você continue forte e firme nessa jornada de pai, né? E que é isso, que é o sucesso Que a gente continue amigos Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem pra ficar Obrigada, Luísa Mamãe O que eu posso falar? Primeiro do mestrado Eu desejo, assim, do fundo do meu coração Uma ótima pesquisa E o estudo em hospitalidade mexe muito com a gente Porque muita coisa que a gente vê nos livros A gente não vê nas pessoas E isso muitas vezes choca a gente E que isso não fica só nos livros Mas que a gente foca em prática na vida também E quando você for pai Com a sua namorada de 500 anos Quem disse que ele não é, já Nove anos Nove anos Seja um excelente pai junto com Uma junção do seu tio com o seu pai É a fila desse novo lugar Sempre enche o saco de ela pra lá entrar no programa A gente vai lá conversar Falou dele, entra aí O cara não fazia Pô, dava aula já antes Pô, vamos pro amigo É um prazer ter você agora Junto na sala com a gente Fico super feliz Gosto muito desse Funcionários, professores A gente é bem ligado Principalmente funcionários Assim mais administrativos Sempre torcendo pelo outro Ajudando E pô, bacana Assim como eu Tem outro funcionário administrativo Aqui na sala Então, parabéns E muita boa sorte Muito obrigado Obrigada Bom dia Deus mais pra todos vocês Vai Chico Vou me perder Me afogar Do teu amor Vou desfrutar Me lambuzar Nesse calor Te agarrar Pra descontar Minha paixão Aproveitar O gosto Dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora Quem entrar Mas quem tá dentro Não sabe Pois é Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora Quem entrar Olha só 9, 5, 4 Como você conseguiu Não tenho a menor ideia Olha só Olha só Eu vou assistir Tá 0, 2 Já Olha só Eu vou assistir Olha só 0, 2 Agora hein Atenção em Souras Olha lá Apertou Vezes 2 Ponto Olha que beleza Vai Vai Relaxa 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 Pronto 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 Vai Vai Deixa Deixa Quem quer jogar Dove Olha Quase 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 Olha a alenha! Olha a alenha! Olha a alenha! Olha a alenha! Muito bem! Calma! Não existe, mas eu acho que é o melhor! É a peixe! Acho que é o Camilo mesmo! Gente, vai ver ela! A gente está bem cortando! Vamos pegar aquelas duas baleias! O meu é pequeno? Não importa, é peixe! 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 Vai na baleia! Vai na baleia! Onde está a baleia? Estou virado para mim? Calma! Vai! Ele está acabando! Gente! Aben纏! É baleia! Vem viva chuva! Vem viva chuva! Vem viva! jedn Pois é hora, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais